Fala galera, aqui é o Felipe e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como simular uma API REST de maneira simples para que você possa começar a construir o front-end da sua aplicação. Mas antes, deixa aí nos comentários sua dúvida ou sua sugestão de vídeo, beleza? E já deixa aí seu curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. E na descrição desse vídeo tem o link para um mini curso online gratuito sobre Angular. Então se você quiser aprender mais, clica lá e se inscreve, beleza? Bom, o JSON Server é uma biblioteca capaz de criar uma API fake em 30 segundos e sem precisar escrever nenhuma linha de código. O link para a documentação dele, que é esse aqui, está na descrição do vídeo e também está no post lá no blog. A versão que eu estou utilizando aqui é a versão 014 do JSON Server. É a mesma que tem aqui também no site, beleza? E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como começar o banco de dados, vou falar sobre rotas, filtro, paginação e ordenação, beleza? Então, começando pela instalação do JSON Server. Para você instalar ele, você precisa rodar este comando aqui, npm install-g para uma instalação global JSON Server. Eu não vou rodar o comando porque eu já tenho ele instalado aqui, ok? Mas é só você aguardar a instalação aí. Próximo passo, você precisa criar um arquivo. Eu vou chamar ele aqui de db.json. Então eu vou vir aqui na pasta que eu quero, vou chamar de db.json. Vou alterar a extensão. Vou abrir ele agora com Visual Studio Code. E agora eu vou colar aqui a estrutura da minha API. Então aqui eu estou falando que eu tenho produtos e aqui todos os produtos que eu tenho cadastrado, ok? E as categorias, que são as categorias do produto. Vou salvar. Esse aqui é meu banco. Então se você quiser usar esse JSON aqui como exemplo, tem ele no post lá no blog. E agora eu vou voltar no terminal e vou mandar startar o servidor. Poderia ter feito isso lá pelo Visual Studio Code, mas eu vou fazer aqui. Então eu vou executar o comando json serve watch db.json, que é o nome do meu arquivo. Então depois que eu fizer isso daqui, ele já está funcionando. Meu servidor já está funcionando e aqui eu tenho produtos e categorias, beleza? Então se eu quiser começar a brincar, já está pronto. Agora eu vou falar um pouco de rotas. Uma API REST, ela tem os métodos get, post, put, patch e o delete. Basicamente é isso. Nem todas tem todos esses e algumas tem alguns outros a mais. Mas o get é para buscar produtos. O post é para você enviar dados para a API. O put é para você atualizar esses dados. O patch para fazer uma pequena atualização do dado e o delete para deletar. Eu vou mostrar aqui agora um exemplo de cada um desses, beleza? Então para isso eu vou usar o Postman. O Postman é uma ferramenta gratuita. Ela serve justamente para você testar esses requests. Você pode usar ele ou alguma outra que você já tem de conhecimento. Então se eu quiser recuperar todos os produtos ou categorias, eu preciso usar o URL aqui, localhost3000, que é a URL que ele falou que está usando aqui. E estou acessando o resource de produtos. Então quando eu mandar esse get, ele vai me retornar todos os produtos aqui. Se eu quiser retornar apenas um, eu vou colocar aqui o ID. Note que eu coloquei um ID para cada um, beleza? Então se eu quiser pegar o de ID 1, é só executar ali. Agora se eu quiser salvar um produto, eu vou mudar aqui para Post. Vou tirar o ID da URL. Vou deixar apenas ali a barra, ok? Vou mudar aqui para o Body. Vou deixar aqui Raw. E vou colocar JSON. E aqui o corpo do meu JSON. Quando eu mudei aqui para JSON Application, ele automaticamente adicionou no header aqui, content type application json. E aqui eu estou mandando nome, descrição, preço e categoria. Eu não preciso informar o ID. Ele vai gerar o ID automaticamente para mim. Então quando eu enviar esse post, ele vai me retornar aqui que o produto foi salvo e qual que é o ID desse produto. Se eu quiser alterar um produto. Então se eu vier aqui, por exemplo, produtos, o ID dele é 7. Vou mudar para o put, que eu quero atualizar os dados desse produto. Não preciso enviar o ID também, beleza? E eu vou falar que o preço dele agora é 10,50. Então quando eu enviar esse put, ele vai mandar e vai devolver o produto com um novo preço 10,50. Ah, e se eu quiser alterar apenas o nome desse produto? Se eu quiser alterar apenas o nome, eu vou usar o patch, que eu mando apenas o nome, ok? Mantenho o ID aqui e agora eu vou trocar aqui o nome para hambúrguer de frango artesanal, por exemplo. Então quando eu mandar, ele vai me devolver o produto com a alteração do nome. Isso aqui é mais para quando você tem pequenas alterações no seu formulário. Agora quando você usa um formulário completo de cadastro, o ideal é que você use o put mesmo, para você não ficar detectando o que foi alterado para chamar um patch. Isso aqui é mais para quando eu tenho uma tela que dá para o usuário alterar apenas o nome do produto. Então aí você usa o patch que fica mais fácil. Lembrando que para você usar o patch, a API que você construiu ou que você está usando tem que suportar o método. Beleza? O cara que fez a API tem que programar ele lá. Por último, para excluir, eu vou usar o delete. O delete não está embora. Eu apenas informo aqui qual que é o ID do produto que eu quero excluir. E eu vou lá, mando um delete. E ele devolveu com status 200, ok? Significa que está deletado o produto. Para garantir, eu vou executar aqui um get. Vou apagar o ID. Vou enviar. E não tem um produto de ID set mais. Beleza? Foi excluído. Beleza. Essa foi a parte de rotas. Agora eu vou te mostrar como que faz filtros. Se eu quiser filtrar aqui um produto que o nome dele, por exemplo, é xburg. É só eu vir aqui, produtos, colocar a interrogação. Nome, que é a propriedade nome aqui, igual xburg. Quando eu mandar esse get, ele vai trazer para mim somente produtos que tenham aquele nome de xburg. Se eu tivesse objetos complexos aqui dentro da API, por exemplo, se eu tivesse autor, se eu tivesse categoria e dentro da categoria eu tivesse o nome. Se eu quisesse filtrar por isso, era só eu colocar aqui, interrogação, categoria, ponto nome, igual, dá o nome da categoria aqui. E ele ia filtrar também. Ok? Filtros, basicamente, é isso. Você consegue filtrar por qualquer tipo de campo aqui. Não precisa do ID, porque o ID é só você adicionar ele aqui na barra, quando você quiser pegar um. E agora eu vou te mostrar sobre paginação. Paginação, você vai usar o parâmetro page para falar qual página você quer acessar. Então, vamos supor que eu quero acessar a página 1 e o parâmetro limite é para você definir quantos itens por página vão ser exibidos. Por padrão, ele exibe 10. Então, se você não quiser colocar o limite e fizer assim, ele já vai trazer 10. Agora, eu quero limitar por outra quantidade. Então, eu vou vir aqui e colocar o limite igual a 2. E aí, quando eu fizer essa paginação, ele vai sempre trazer 2. Eu posso mudar a página aqui depois. E ele traz mais 2 também. Aqui no header, ele já traz um header de nome link, que tem aqui qual que é o primeiro, qual que é o próximo e qual que é o último. Se você quiser usar isso daqui, ou se não, você precisa fazer esse controle manualmente lá na sua API. Paginação também é muito simples. É isso daí. Não tem mais do que isso. E agora, eu vou falar sobre ordenação. Para ordenação, eu preciso de dois parâmetros. O primeiro é o sort. E o segundo é o order. O sort eu defino por qual campo eu quero ordenar. E o order, se é ascendente ou descendente. Então, por exemplo, aqui eu estou buscando todos os produtos, ordenado pelo campo nome. E ordenado de maneira alfabética do Z para o A, que é o descendente. Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai trazer ao contrário para mim. Se eu colocar o ASC, ele vai trazer o Coca-Cola primeiro. Beleza? É possível ordenar por mais de um nome, mais de um campo. Por exemplo, se eu quisesse descrição, era só colocar aqui vírgula descrição e eu colocar também aqui o ASC ou S ou DESC. Quando eu mandar, ele faz a ordenação para mim aí também. Então, basicamente é isso. Esses são os métodos básicos que você pode fazer com o JSON Server. Não tem mistério. Se eu quisesse buscar aqui categorias, era só eu colocar categorias. Ele iria buscar as categorias também. Então, todos os ressources que tiver ali, você consegue consultar de maneira simples. Bom, existem outras coisas que é possível fazer aqui com o JSON Server. A documentação é bem grande, como por exemplo, autenticação, colocar sub-ressources e muitos outros. Então, se você quiser saber mais, acessa aqui a documentação, dá uma olhada. Outros assuntos sobre o JSON Server eu vou abordar em outros vídeos. Então, deixa aí nos comentários também o que você queria saber sobre o JSON Server. Beleza? Valeu!